Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu venho falar-vos sobre um assunto que sempre que eu ponho unhas novas eu recebo mensagens sobre esta questão e eu normalmente digo sempre para as meninas que me costumam perguntar sobre as unhas, digo sempre para virem aqui ao YouTube e pesquisarem porque há vários vídeos aqui no YouTube sobre estas unhas, que são as unhas da Primark, as unhas de colar da Primark. Só que mesmo eu dizendo, vai ao YouTube, pesquisa imensos vídeos, vai, pronto, enfim, as pessoas acabam sempre por perguntar, cada vez que eu mostro as minhas unhas perguntam-me sempre como é que eu coloco, se duram tempo, quanto tempo duram, etc. E hoje, finalmente, eu decidi vir responder-vos a essas questões todas que vocês me estão constantemente a perguntar e numa próxima já vos posso, tipo, vocês fazem uma pergunta aí, eu mando-vos diretamente o link deste vídeo e vocês conseguem ver tudo respondidinho, todas as vossas dúvidas eu ontem estive a trocar as minhas unhas, eu estava com umas lilases, se vocês forem ver os vídeos que eu gravei anteriores a este, eu estou com umas unhas lilases e agora tenho estas nude, estão a ver? E agora, olhem, estamos na quarentena, podemos ter unhas. Quer dizer, não convém ir para a Primark, provavelmente estará fechada, mas pronto. Quem estiver em casa e nunca tiver usado, podem experimentar agora, que eu vou-vos dizer mais ou menos, tentar explicar a forma que eu coloco. Eu ontem à noite coloquei uma história no meu Instagram, com uma caixinha de perguntas para vocês deixarem lá quais é que são as vossas maiores dúvidas relativamente a estas unhas e eu própria já tinha escrito uma outra coisa que eu sabia que vocês teriam dúvida e entretanto, olhem, tenho aqui as vossas perguntas todas relativamente a estas unhas e vou explicar-vos tudo direitinho e ontem quando troquei as unhas gravei os clipes, vou-vos deixar sempre aqui para vocês conseguirem ir percebendo enquanto eu vou explicando e portanto, bora lá perceber que unhas são estas, como é que eu as conheci, etc. Então, eu conheci estas unhas através da minha sobrinha, que por acaso, agora um à partezinho, ela vai voltar, ela tinha um canal no YouTube, entretanto assistiu e agora está a pensar a recomeçar de novo. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram dela, vocês seguirem caso vocês queiram, a minha Inês, minha sobrinha, que eu amo, portanto, passem aqui pela caixinha de descrição. E então foi através dela que eu conheci as unhas da Primark. E foi um dia que estávamos na Primark, passámos por uma secção onde estão as unhas todas expostas, com certeza, se foram à Primark alguma vez, já devem ter visto essa... Ai, não caia as plantas. Já devem ter visto essa... Essa secção de unhas e eu comecei a dar para as unhas e achei interessante, mas nem liguei muito porque normalmente passo reto e vou para a parte da maquilhagem ou da roupa, enfim. E a minha sobrinha é que me disse, ah, estas unhas são muito boas, eu lá na França, porque ela mora em França, às vezes uso quando não vou, tipo, pôr gel, ou assim, às vezes uso estas unhas. E eu fiquei à real e eu pensei, como assim uso as unhas assim destas? Comecei logo a perguntar-te, mas isto não desfola? Então, mas tipo, imagina, bates numa cena qualquer e a unha salta logo. E ela disse-me que não. E eu pensei, ok, eu vou comprar uma caixinha para eu experimentar. Eu sempre tive as unhas bastante fortes e não foi por causa das unhas que elas deixaram de ficar fortes. Porque elas, ok, não estão tão fortes como estavam antes, mas também não estão, tipo, feias e vocês vão conseguir vê-las na imagem que eu vou estar a mostrar para tirar e depois a tirar o chance de cola e depois vocês veem como é que elas estão na realidade. E eu acho que elas até estão boas, porque eu já estou a usar estas unhas desde agosto, que foi quando a minha sobrinha teve cá, veio de França de férias. Portanto, estamos em Abril, portanto, desde agosto que eu não largo estas unhas. Portanto, elas estão, as minhas unhas estão ótimas na mesma, tipo, não estão no estado top como elas estão, tipo, super duras e etc, mas continuam a crescer e continuam durinhas. Não estão, tipo, mesmo é fortíssimas, mas estão fortezinhas ainda. Portanto, eu acredito que quando eu pensar em desistir destas unhas da Primark e voltar a deixar as minhas crescerem, elas vão voltar àquilo que elas eram, certamente, porque eu sempre, sempre, sempre tive as unhas muito, muito fortes e resistentes. Então, sem mais blá blá blás, vamos passar à prática. Então, vou começar por vos dizer como é que eu tiro estas unhas. Não vou começar pela parte de como é que eu aplico, isso já vos vou perguntar o que mais me perguntam. As pessoas ficam muito, tipo, oh meu Deus, tu vais arrancar a tua unha por baixo quando fores tirar essa? Não. Então, como é que eu tiro as unhas, meus amores? Eu, basicamente, arranco. Eu vou-vos deixar aqui as imagens de como eu estou a fazer o processo. Eu agarro aqui da lateral da unha e começo a puxar, tipo, faço assim, arranco mesmo. Estão a ver? Eu não vou estar a arrancar esta, vocês vão poder ver aqui na imagem. Mas, basicamente, é só, tipo, porem a vossa unha por baixo, ou esta unha que vocês têm, e empurrar, e vocês estão a ver que é super simples, elas começam logo a sair, porque também depois de muito, muito tempo da cola já estar ali, acaba por, tipo, desgastar, ou não sei, e acaba por sair muito facilmente. Se for, tipo, imaginem, eu pus isto ontem, se eu quiser ir tirar agora, vai ser super difícil, porque a cola está mesmo no top, tipo, eu pulei ontem e está, tipo, agora daqui a uns quantos dias já vai estar mais suscetível a, tipo, eu arrancar e sair facilmente. Pronto. Agora, o que é que eu faço quando as tiro? Elas, quando eu as tiro, se vocês repararem nas imagens, se tiverem reparado, elas estão, assim, tipo, esbranquiçadas, assim, com umas riscas e uns pedaços de cola. É normal, gente. Elas, tipo, nós colámos as unhas com uma cola, e é óbvio que a cola vai ficar tanto agarrada à unha postiça, como agarrada à nossa própria unha. O que é que eu costumo usar para tirar essa cola? Eu costumo usar este cubinho polidor, que também comprei na Primark, que tem quatro fases. Tem a fase 1, que é File Me, a fase 2, Buff Me, a fase 3, Polish Me, e a fase 4, Shine Me. Ou seja, vocês vão, tipo, lixar, tipo, amaciar, polir e dar brilho à vossa unha, e depois disso, vocês devem ter estado a ver aqui enquanto estão a explicar, as imagens de como é que eu faço isso. Depois disso, a vossa unha já está preparadíssima para receber a unha que vocês vão colocar a seguir, se forem colocar, ou está preparadíssima para vocês seguirem a vossa vida, põe um vernizinho transparente e está ótimo, porque isto tira a colinha toda, ajuda-vos a unha a ficar, como vocês devem ter visto nas imagens. A minha unha estava impecável depois de eu passar este cubinho polidor, portanto, isto ajuda-me bastante a tirar os restinhos de cola, que às vezes ficam. Agora, eu faço alguma coisa às minhas unhas antes de colocar estas unhas? Sim. A resposta é sim. O que é que eu faço? Eu, normalmente, corto a minha unha assim. Eu não gravei nenhum vídeo a mostrar-vos, mas eu vou-vos explicar. Imaginem que isto é a minha unha natural, esta unha aqui de... pronto, de bestiça. O que é que eu faço? Eu vou cortar a minha unha assim e, tipo, em triângulo, estão a ver? Assim e assim e depois o biquinho corto também, o que fica aqui para cima. Corto-a nas laterais para não ficar a aparecer nos laterais aqui desta unha e corto-a mais curta para parecer mais natural, estão a ver? Vocês não conseguem ver a minha unha para baixo, só o sabugue é que está ali a aparecer. Porque eu corto mesmo a minha unha assim em triângulo para não aparecer de lado e por cima para ficar mais curtinha. E como vocês veem, praticamente só se vê é o sabugo. Então, eu corto a unha, depois passo a lima para não ficar assim com aqueles... Apesar de eu não ir tocar propriamente na unha que foi cortada, mas eu acabo sempre por limar para dar assim um toque mais arredondado, pronto. E o que é que eu faço também? Costumo empurrar as minhas cutículas e cortá-las. Não sei se vocês conseguem perceber bem. Agora não, porque eu nem sequer tenho cutículas, porque tirei-as ontem, exatamente. Mas, normalmente, o que é que eu faço antes de pôr as unhas? Corto-as em triângulo e por cima, encosto as cutículas atrás e corto as cutículas. Eu uso, até vou buscar aqui a minha gavetinha. Uso um alicatezinho, assim, destes para tirar as cutículas. Comprei nos chineses. E pronto, e é isso. Agora, outra questão que me fazem muito, 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 muito é qual é que é a cola que eu uso? Eu uso a cola que vem dentro das caixinhas das unhas. Eu vou-vos mostrar já agora. Depois, no fim, vou-vos mostrar quais é que são as unhas que eu ainda tenho aqui para usar. Eu tenho aqui umas tan lindas que eu outro dia me senti num direct no Instagram. E vocês ficaram loucas com elas. Portanto, eu já vos vou mostrar. Estas aqui são exatamente as que eu estou a usar. Estão a ver? São estas assim. Já agora, posso-vos dizer, são as Velvet Touch. Velvet Touch. Cor leto. A cola que vem dentro destas caixinhas é a cola que eu uso. Ok? É uma colinha assim. Estão a ver? E muita gente me pergunta, ah, mas a cola não vem seca. As colas dos chineses vêm normalmente secas, mas as da Primark não, meus amores. As colas da Primark vêm impecáveis, vêm com bastante cola. E cada tubo de cola destes dá para imensas utilizações. Vocês com um tubinho de cola conseguem, sei lá, dá-vos para imensas unhas. Eu normalmente só abro um tubo e uso aquele tubinho até ele acabar totalmente e vou usando com várias unhas diferentes. Sempre que eu ponho umas unhas, tiro a colinha lá dentro e guardo. Todas as que eu tenho aqui que ainda não usei, todas elas ainda têm a cola, a própria cola dentro, mas quando eu uso umas unhas e já tenho uma cola aberta, eu tiro as colas lá de dentro e guardo-as todas. Olhem só. Tenho imensas, 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 imensas. Já gastei algumas, que entretanto já deitei o tubo fora. Estas estão novas, ainda estão seladas, nem sequer abri. A que eu estou a usar de momento é esta, que vocês podem ver que está aberta. Muita gente também, quando eu estava no directo, já agora mostro-vos, elas quando estão fechadas estão assim, perguntaram-me como é que eu abro isto, que não conseguem tirar a cola. Isto está mesmo fechado, vocês têm que ir lá com uma tesoura e cortar isto, tem que se fazer um bocadinho de força para conseguirem cortar isto. Têm que ter cuidado, porque se vocês apertarem sai cola e esta cola é mesmo muito forte e potente e vocês ficam lá com os dedos a colar. Portanto, perguntam-me muito também, a cola é boa, a cola é forte, a cola é boa, sim. É a cola que vem exatamente dentro das embalagens e um tubo dá para várias, várias utilizações, portanto eu tenho vários guardados para outras unhas que eu irei colar quando este terminar. Outra coisa que me perguntam também é, Jéssica, as unhas, os pacotinhos de unhas só trazem 10 unhas, sendo que nós temos 10 dedos, não é? Temos 10 unhas, temos 5 unhas em cada mão, 10 unhas. Mas os pacotinhos só trazem 10 unhas? Não. Os pacotinhos, eles até dizem aqui embaixo, olhem, 24 nails, ou seja, traz 24 unhas e cada unha é numerada, ou seja, cada unha tem, eu não sei se aqui consigo ver, consigo, cada unha tem um número, imaginem, aqui o meu menino é o 8, este aqui é o 5.5, este é o 4, este é o 5 e este é o 2, estão a ver? Cada uma, e exatamente o mesmo deste lado, traz, imagina, traz 2 8, traz 2 5.5 e assim sucessivamente. Como é que vocês podem medir? É assim, a forma que eu fiz, a primeira vez que eu usei estas unhas, foi exatamente pegar nas unhas, imaginem, elas vêm assim, não é? Mas depois trazem sempre um pacotinho estas, agora não tenho muitas, porque vou usar, não é? Trazem um pacotinho por dentro com o resto das unhas, aquelas vocês também conseguem tirar, aquelas estão só ali à amostra, mas vocês conseguem tirar perfeitamente também. Vocês pegam nas unhas, estão a ver, acho que assim não conseguem ver muito bem, mas pronto, imaginem, como é que eu fiz a primeira vez que eu usei? Não tenho nenhuma ideia de como é que era, eu comecei a experimentar as unhas, estão a ver? Está aqui uma unha, experimentei, ah, esta se calhar é muito grande para este dedo, agora vou experimentar, ah, esta se calhar, ia experimentando, ia tipo pondo assim só em cima, sem cola, óbvio, ia vendo, ia logo separando, ok? Esta é do mindinho, esta é do anular, esta é do dedo meio, esta é do indicador, esta é do pulgar. Agora, como eu já tenho, normalmente elas já têm o número, eu já vou sempre mais à procura daquele número específico, porque já sei mais ou menos, nem sempre é igual, porque às vezes algumas têm umas numerações diferentes, mas eu já tenho mais ou menos uma ideia de qual é que é o número de cada unha, ou às vezes quando as tiro deixo-as todas direitinhas na mesma e vou comparando com as que eu vou pôr a seguir, portanto é assim que eu escolho o tamanho para a unha, ou experimento ou vou logo ver os números que eu já tinha nas anteriores e tento procurar esses números e ver se fica realmente bem. Uma coisa que também me costumam perguntar é se estas unhas dão para reutilizar, eu já ouvi falar que sim, eu nunca reutilizei nenhumas, mas eu tenho todas as unhas que eu já usei até hoje guardadas, todinhas, eu não deitei um pacotinho fora nenhum e não as tenho tipo misturadas, eu normalmente guardo estas caixinhas e quando tiro as unhas volto a guardar dentro daquele plastiquinho e tenho-as todas guardadas, separadas destas novas que eu tenho aqui que já vos mostro no final como já vos disse. Mas eu já ouvi dizer que sim, que elas dão para reutilizar, não sei bem como é que se poderá tirar a cola às vezes que fica no resto da unha, mas é uma questão de vocês pesquisarem. Eu nunca reutilizei, mas já ouvi dizer que dá para reutilizar sim. Agora, muita gente também me pergunta, Jéssica, como é que tu as aplicas? Gente, é muito fácil porque eu tenho meninas que me seguem no Instagram que dizem, ah, eu já experimentei, mas elas estão-me sempre a cair. Porquê? Porque vocês provavelmente não estão a colar da melhor forma e da forma mais correta. Eu aprendi a fazer isto exatamente com a minha sobrinha e faço sempre como ela me ensinou. Basicamente, colocar, eu vou-vos mostrar também na imagem como eu fiz ontem com uma unha, colocar a cola do meio da unha para baixo, ou seja, do meio para aqui para a zona onde vai encostar. E encostar sempre bem o máximo junto aqui à pele, não é? Para não ficar, tipo, imaginem, não se vai, não vão afastar a unha desta parte, senão vai se ver a bolsa por baixo. Encostar sempre o máximo possível aqui. Colocar a cola do meio da unha para aqui e colocar assim, muito bem, tudo à volta, direitinho, põe uma gotinha mais ou menos, ou duas, se vocês acharem. Têm que pôr cola o suficiente para que elas fiquem bem coladas. Metem a cola, colocam a unha direitinha e apertam um bocadinho, ficam ali a apertar, a apertar, a apertar, tiram... Se cair um bocadinho de cola para o lado, vocês tentem tirar logo assim à volta, como se fosse tipo o verniz. Estão a ver quando sai a cola um bocadinho, vocês tiram e limpam logo em algum sítio. Apertam, apertam, apertam e depois o que eu costumo fazer é empurrar assim, para ver se elas já estão bem coladas, depois de apertar bastante. Perguntam-me também se eu costumo limar estas unhas. Eu não costumo limá-las, nem mudar-lhes o formato, porque eu acho que elas já têm um formato muito, muito bom e muito bonito. Às vezes elas têm assim um piquinho assim nas pontas e aí sim eu passo um bocadinho a lima, mas nada mais. Outra coisa que eu costumo fazer também depois de as colocar é passar um verniz transparente, qualquer verniz que vocês tenham em casa transparente. Eu tenho vários até e venho aqui à gaveta, tiro um e uso. É um top coat qualquer que vocês tenham um bocadinho de brilho. Isto porque eu às vezes não aplicava brilho e elas às vezes com o tempo perdem um pouco o brilho que elas já têm e ficam um bocadinho baças. Se vocês aplicarem um verniz transparente por cima elas continuam sim brilhantezinhas, como vocês conseguem ver, e não vão ficar baças ao longo do tempo. Também me perguntam bastante, quanto tempo é que as unhas me duram? Então, gente, é assim, as unhas duram o tempo que eu quiser. Normalmente eles dizem até nos pacotinhos que é unhas que duram sete dias. Eu já tive duas, três semanas com as mesmas unhas e elas duraram. Muita gente me pergunta, ah, mas tu vais fazer alguma coisa? Elas não descolam? Coisas domésticas, trabalhos domésticos, ginásio, lavar o cabelo, lavar louça. Gente, eu faço tudo isso. Eu vou ao ginásio, carrego peso. Eu trabalho numa loja de roupa com roupa, muitas vezes com caixas pesadas que eu tenho que agarrar e elas não caem. Eu bato muitas vezes em coisas tipo madeiras e coisas assim, elas não caem. Eu tomo bem, eu lavo o cabelo, eu esfrego o meu cabelo bem esfregadinho. Sei lá, eu faço tudo, tudo, tudo. Mesmo em casa, tipo às vezes arrumar a cozinha ou fazer a cama, mudar a roupa à cama, fazer a cama, meter os hidrodons por baixo do colchão. Eu faço tudo, gente. Eu faço tudo e elas não me caem. No máximo dos máximos, quando elas já estão há muitos, muitos, muitos dias, tipo duas semanas, três semanas, às vezes a cola fica um bocado mais vulnerável a descolar e às vezes salta uma. Mas quando me saltam uma, eu tenho sempre, imagina, eu tenho sempre uma colinha aberta aqui em casa e tenho sempre uma colinha dentro da minha mala, que sempre se alguma me saltar, a rara vez que alguma me salta, é mesmo muito, muito raro. Eu agarro na colinha e colo-a logo e pronto, elas duram mais o tempo que eu quiser. Portanto, sempre que alguma me salta, a rara vez, mais uma vez que alguma me salta, e só acontece quando eu estou com elas há duas semanas ou mais, eu agarro na colinha e volto a colar. Se não me apetecer trocá-las naquela altura, volto a colar. Pronto, simples. Dura-me o tempo que eu quiser e não, não descolam e eu faço de tudo. Última perguntinha que eu tenho aqui é se valem a pena. É sim, eu na minha humilde opinião acho que valem muito a pena porque elas são super baratas, são giríssimas, existem para todos os gostos, mais compridas, mais curtinhas, em bico, em quadrado, redondas, cores imensas, que eu já vos vou mostrar aqui alguns exemplos das minhas cores. Existem muitas cores, são baratas, o máximo destas unhas é tipo 4,5€ ou 4€, acho que é o máximo, mas também existe a 1,5€, existe a 2€, existe a 3€. Às vezes estão em promoção tipo a 50 cêntimos na Primark, portanto eu acho que vale muito a pena. Para aquelas pessoas que não gostam de pintar as unhas ou que não têm jeito ou que precisam desenrascar, eu acho que vale mesmo muito a pena. Eu sempre gostei de pintar as minhas unhas e muitas vezes às vezes também me perguntam Ai, Jessica, mas tu fazias sempre, pintavas tão bem as tuas unhas e fazias desenhos, etc. É verdade, eu fazia isso e gosto muito, mas ao mesmo tempo, tipo, imaginem, eu pintava as unhas e passado uns 4 dias, 5 dias, às vezes menos, outras vezes mais, elas gostavam de lascar e depois tinha sempre uma unha maior que outra, porque partiam-se às vezes, raramente, mas partiam-se e eu nunca tinha todas mesmo também. E o facto de eu não estar preocupada se a unha lascou ou se a unha está uma mais comprida e outra mais curta, já é uma cena que me deixa muito mais feliz e mais, tipo, vai de dosa com as minhas unhas e eu acho que vale a pena, sim. Apesar de eu gostar muito de pintar as unhas, as minhas, eu sempre gostei de pintar as minhas unhas, não gosto de pintar as das outras, é verdade. Mas, apesar disso tudo, eu gosto muito de me ver com as unhas da Primark e estou muito mais descansada relativamente a isso, portanto sim, eu acho que valem mesmo muito, muito a pena. Agora, muito, muito rapidamente que eu estou a gravar com o meu telemóvel e estou quase a ficar sem bateria, vou mostrar-vos as unhas que eu tenho ainda para usar. Então, eu tenho estas aqui que são as Chevron Tips na cor Queen e olhem só esta beleza de unhas. Estas custaram 2€, como vocês podem ver, e são assim rosa e vermelho, gosto muito. Depois, tenho aqui estas que eu estou ansiosa, estas são um bocadinho mais compridas. Aquelas são assim tipo em bico, estas que eu estou a usar são assim tipo meio quadradinhas na ponta. Estas são tipo quadradas, mas são um bocadinho mais compridas e eu adoro, já tive umas assim deste comprimento, assim dentro deste tom, mas mate. E tenho aqui estas ainda para usar, que são as Precious Jewel na cor Fairy. Olhem só para esta beleza de unhas, só rosinha com estes brilhos, estes diamantezinhos. Estas já foram um bocadinho mais caras, custaram 3€ e meio. Depois, tenho aqui outras assim mais do género destas que são a cor de snow e são branquinhas. Estas foram 1€ e meio. Estas assim mais simples são sempre mais baratinhas do que as mais elaboradas, não é óbvio. Depois, tenho as Pointed Gloss, que são assim com a pontinha um bocadinho mais tipo bicudinha. São as Bubble Gum, são assim tipo um rosa, este rosa para o verão, olhem só. Hum, já estou a imaginar com o bronze. 1€ e meio estas também, porque são mais simples. Depois, com o vermelho toda a gente fica bem, não é? Então tenho aqui umas vermelhas que são a cor Scarlet, também são Pointed, são assim mais bicudinhas, estão a ver? Vermelho também 1€ e meio. Depois, tenho aqui estas que são assim tipo um lilás azulado, assim com uns brilhos também lindíssimas, que são as Ice Queen. Olhem só, é tipo um lilás meio azul bebê, meio assim, não sei explicar com esses diamantezinhos. Estas foram 4€. Depois, tenho estas que são as Glimmer and Glow e a cor delas é Champagne. Olhem só que lindas, com esses brilhos, amei. Custaram 2€. E por último, tenho estas que me fazem lembrar uma coleção da Too Faced Peach, qualquer coisa. Estas aqui são as Sweet Peach Tutti Frutti, são assim um tom de pêssego com uns brilhinhos super bonitas também. Estas foram 2€. E pronto, depois tenho estas aqui que já vos mostrei há bocado. E já tive muitas outras que agora não tenho aqui todas, porque estão guardadas noutro sítio. E também vocês iam ficar a ver um vídeo gigante, porque eu já usei estas unhas desde Agosto. Portanto, vocês não iam querer ver o vídeo todo até ao fim. Eu tenho imensas outras unhas que já usei, mas se vocês forem ao meu Instagram, às vezes dá para ver as mãos. E vocês conseguem ver outras unhas que eu já tenha usado. E pronto, meus amores. Eu acho que respondi a todas as vossas questões. Se vocês ainda tiverem mais alguma dúvida, deixem-me aí nos comentários que eu tento responder. Mas este vídeo ficou um bocadinho mais longo do que os anteriores. O que eu não queria, mas eu falo muito, eu sei. Mas, pronto. Basicamente é isto. Deixem-me as vossas dúvidas caso ainda haja alguma dúvida. Subscrevam o canal. Ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo. Deixem o vosso gosto se este vídeo foi útil se eu respondi à vossa pergunta. Por favor. E é isso. Mandei este vídeo para as vossas amigas que não sabem como é que vão pôr unhas da Primark. E se calhar já tiveram essa conversa. É um bom vídeo para vocês mandarem. Por que não? E é isso, meus amores. Espero mesmo muito que vocês tenham gostado. Um beijinho enorme e até ao próximo vídeo. Tchau!